Quem tem bicho de estimação e pretende levar o pet juntinho para curtir o período de descanso nessas férias, precisa ficar atento aos documentos exigidos e os cuidados para o bem-estar do animal, principalmente se a viagem for para o exterior. Veja as dicas na reportagem de Márcia Fernandes. Eles fazem parte da nossa vida e para muita gente são membros da família. Mas e se o dono do bichinho quiser levar um animal de estimação para o exterior? O Ministério da Agricultura e Pecuária recomenda uma série de cuidados. No caso das viagens internacionais, cada país tem suas regras sanitárias na hora de receber o pet. Isso para que os animais não levem doenças que já são controladas ou até mesmo erradicadas naquele local. Para viajar para qualquer país, no entanto, é necessário um documento, o Certificado Veterinário Internacional, que atesta o histórico de saúde do animal. O CVI deve ser feito a cada viagem e pode ser emitido pelo gov.br. O documento eletrônico é válido para a Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para conseguir o documento, é preciso anexar no pedido a carteira de vacinação com a vacina para raiva, dentro da validade e comprovação da sorologia para essa doença. O comprovante que o animal recebeu um microchip de identificação e um atestado de clínica veterinária com informações sobre as condições do animal. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal. Ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. Também é possível solicitar o documento de forma presencial no Ministério da Agricultura e Pecuária. O pedido tem que ser feito com dois meses de antecedência. Independentemente do destino, é preciso tempo para se organizar. Foi o que fez a Annelise, a dona do Shih Tzu Rafinha, que foi morar com ela em Portugal. Ela dá uma dica para quem pensa em nunca se separar do bicho de estimação. Planeje o passo a passo do que você precisa fazer para poder trazer seu animal com segurança, com tranquilidade, para evitar que, de repente, no momento de uma viagem, você não consiga embarcar com ele. Porque, afinal de contas, eles são família também, né? Legenda Adriana Zanotto